Alô galera Pra passar o tempo Vou rever as fotos de nós dois Você sabe onde me encontrar Pode vir que a casa é sua Não precisa se preocupar Com minha solidão Eu tô aqui com a lua Tô a te esperar Tô por saudade sua Quero te abraçar Desabafei pra ela Que não sei viver Sem o seu amor Eu tô aqui com a lua Tô apaixonado Agora tá faltando você do meu lado Eu já falei pra lua Tanto de você Que até mesmo ela quer te conhecer Mãozinha assim pra ficar bonito, vai! Tchá! 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 Tá lindo demais! Tchá! 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 Tchá Tô com saudade sua, quero te abraçar Desabafei pra ela que não sei viver sem o seu amor Eu tô aqui com a lua, tô apaixonado Agora tá faltando você do meu lado Eu já falei pra lua tanto de você Que até mesmo ela quer te conhecer Eu tô aqui com a lua, tô a te esperar Tô com saudade sua, quero te abraçar Desabafei pra ela que não sei viver sem o seu amor Eu tô aqui com a lua, tô apaixonado Agora tá faltando você do meu lado Eu já falei pra lua tanto de você Que até mesmo ela quer te conhecer Eu já falei pra lua tanto de você Que até mesmo ela quer te conhecer